Olá amigos, bem-vindos a mais um episódio do The Sims 4, hoje é quinta-feira, lá vamos nós um pouquinho acordar a Aline porque temos muita coisa para fazer antes de ir trabalhar, temos que ir tomar um banhinho, ir à casa de banho e comer porque ela está com fome. Vamos aqui avançar um bocadinho. Muito gosta é ela de brincar na banheira, muito gosta é ela. Porque daqui a pouco estamos a ir trabalhar, vamos nós comer, olha como de pé, mas nem a televisão está ligada. Ok, vamos lavar aqui os pratinhos, lavar a loiça. Ah, o que é que está a ir ali? Um barco? Um barco? Ali vai um barco? Será que temos aqui alguma coisa? Ui, não vi o que é que... E vamos trabalhar quando? Daqui a duas horas. O que é que... Ah, colocou tudo? Colocou o quê? Ah, eu não vi o que é que ela colocou. Ah, o que é que é isto? Ah, vou fazer pausa, vou fazer pausa porque não estou percebendo o que é que ela aqui tem. O que é que é isto? Ah, é aquilo que ela pediu para... Ok. É aquilo que ela pediu para vir pelo correio. Será que conseguimos vender? Para o que é que isto serve? Colocar no mundo. Ok. Então, como é que a gente coloca no mundo? O que é que é isto? O que é que é isto? Vamos ver aqui. Ah! Ativar a aura emocional. Vamos ver. Vamos ver o que é que é. O que é que ela está... Ah, não fez nada. Ah, não fez nada. Então. Estudar. Estudar o quê? O que é que é? Hum. Hum, nada. Hum. Ok, basicamente não faz nada. Tudo bem. Colocar no mundo. Vamos colocar isto. Ah. Ah. Ok. Então. Já que nós não temos dinheiro nenhum. Vamos aqui fazer pausa. Será que é como no outro? E podemos vender? E estudar-nos algum dinheiro? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver o que é que é isto. Cinquenta. Ah, vou vender. Não preciso de um fácil na minha casa. Precisei de dinheiro. Eu estou sem dinheiro nenhum. Portanto, vamos vender. Entendo. O trabalho. Vou trabalhar em vinte e quatro minutos. Ela continua a olhar para aquela música. Ela não faz nada. Nada. Olha. Ir correr. Tem que experimentar isto. Ver um bocadinho de televisão. Ver. Um bocadinho de televisão. Comédia. Diverte-me um bocadinho. Hoje, depois vimos o trabalho. Vamos convidar o Federico para ficar cá à casa. Vamos namorá-lo. Vamos lá. Vamos trabalhar em quatro minutos. O que é que anda aqui à volta enquanto ela vê televisão? Quem é esta? Não faço ideia de quem é. Ah, Nelson Oliveira. Aqui ao lado mora alguém? Ah, mora. E o que é que é isto? Ah, olha. Vamos escolher. Vamos escolher. Antes de trabalhar, vamos escolher aquilo. Vamos escolher. Vamos escolher. Ok. Ela vai trabalhar. Ela está no trabalho. Vamos aqui explorar um bocadinho. A cidade. Vamos aqui. O lago a pé. Que é bem giro. Bem giro. O que é que haverá para aqui? Então, não queres andar de maneira nenhuma? Não, não quero. Vamos afastar um bocadinho. Porque assim não estamos a conseguir ver nada. Temos um lago de um lado. Temos outro lago do outro lado. Onde ao fundo supostamente há uma cidade grande. Mas aqui temos vizinhos. Aqui vive alguém? Pelos vistos vive. Ah, e estas coisas aqui podemos apanhar. O que é que isto faz? Olhamos para o curar rancho. Vamos procurar rancho. E estas coisas assim dá para apanhar. Escolher-a. Onde é que ela está? Está no trabalho. Será que aqui dá para fazer alguma coisa? Não. Não dá para fazer nada. Ok. Ah, e será que dá para vir mais para aqui? Ah, foi promovida. Foi promovida. Foi promovida. Um barco. Vamos aqui ver. Vamos aqui ver ela. Vamos procurar rancho. Vamos lá. Será que a gente vai encontrar uma rancho? E aí... E aí... E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí... Vamos procurar uma rama. Boa! Então, onde é que estás? Onde é que estás? Isto é longe! Ah, tá aqui... Encontramos? Será? Encontrei uma rã! Encontrei uma rã! Será que dá para pôr-la em casa? Vamos ligar aqui ao nosso amigo e vamos convidar para o jardim. Encontramos uma rã! Vou tentar pôr aquela rã da nossa casa. Vamos ver se dá ao sondar. Bem, vamos aqui encontrar-nos com o Frederico, com o Fred, no museu. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos fazer uma piada! Vamos fazer um elogio! Vamos alegrar o dia a dia! Vamos tirar uma foto juntos! E vamos rodar para o outro lado, senão não conseguimos ver. Ah! Norba! Oh! Norba! Blish? Hando! Assim! Eu acho giro! Eu acho que ele é giro! Vamos fofocar! Vamos perguntar sobre o dia! Oh! George! Oh! Suna! Oh! Suna! Oh! Suna! E vamos aqui ver... Esconhecer! Convém conhecermos também! Oh! Meu Deus! Lá está ela outra vez aflita! Oh! Está com fome! Já está com falta! Já tenho que ir dormir, pelo amor de Deus! São sete da tarde! Já tenho que ir à casa de banho! Sim! Não conseguimos fazer nada! Vamos aqui mais colhas! E vamos aqui ao romântico! O que é que aqui há? Vamos paquerar! Não sei porquê, mas acho que isto vai correr mal assim! Mais colhas! Eu sei que ele é solteiro! Vamos... confessar a traça! Vamos ver! Ai ai ai! Vamos ver se ele escorre bem! Ai ai! Vamos ver se ele escorre bem! Ah! Ah! Ui! Abraçar romanticamente! Ai 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 ai! Ai 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 ai! Vamos ver se ele escorre! Será que ele gosta da Aline? Ele tem que gostar da Aline! Ele tem que gostar... Não! Ai ai! Ele não gosta da Aline! Não! 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 Ai ela vai ser rejeitada! Ai ele não vai dar o abraço! Ah! Não acredito! Não acredito! Não, não! Ele vai me rejeitar! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Compartilha! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Compartilha! Ai! Ah! 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 Não! Por favor! Não! Fui rejeitada! Recuperação suave! Será que dá? Será que dá? Será que dá? Ai meu Deus! Temos que ir mais devagar! Ah! Ai! Coitadinha! Coitadinha! Porquê? 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 Vamos elogiar! Vamos! Vamos, 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 vamos! Vamos ao Amigável! Vamos ao Amigável! Contar a história, conversar profundamente, pronto, vai ter que ser assim. Vou alegrar-lhe o dia. Oh, meu Deus. Ai, ai, tenho que ir à casa bem. Ai, ai, tenho que vir embora, tenho que vir embora, tenho que vir embora porque ela está a ficar... Bem, a seguir vamos para casa. Será que dá para dizer adeus? Ui, 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 tinha que ir para casa, tinha que ir para casa, tinha que ir para casa. Bem, adeus Frederica, amanhã continuamos. Que encontro desajeitado. Ninguém merece. Ninguém merece. Bem, pelo menos estamos a subir no nível de amizade. Quando chegarmos ao fim, experimentarmos novamente. Isto vai ter que dar, isto vai ter que ir lá. Isto vai ter que ir lá. Não estou percebendo nada do que é que ele estava ali a dizer. Mas sim, sim, o dia está bonito. Sim, sim, sim. Bem, pelo menos está um bocadinho mais animado. Bem, adeus, adeus. Lá vai ela toda encolhida. Lá vai ela toda encolhida. Que máximo. Ela vai toda encolhida. Bem, coitada. Eu deixei a mesma até às últimas. Ela nem consegue andar. Mas pelo menos chegámos a tempo à casa do banho. Temos que ir, temos que ir comer. E depois vamos dormir. Coitadinha. Isto não se faz. Mas pelo amor de Deus. Ou vem para casa a tratar destas coisas ou arranja um namorado. Não é também. Não se pode ter tudo. Tem que se aguentar. Isto é só bolo de chocolate. Vai ter que ser uma salada. Porque estamos a engordar. Vamos ter que ir para as saladas. Ai 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 ai. Vamos pôr aqui de frente. Pronto, lá está ela a falar sozinha. É o que eu digo. Nós temos que lhe arranjar alguém. Temos que lhe arranjar alguém porque ela continua a falar sozinha. Está a dar em louca. O que é que é isto? Ah, está feliz porque... Porque é gostoso. Está comi comida boa. Está feliz porque fez uma boa amizade. Tive uma conexão profunda. Não foi assim tão profunda, pelo amor de Deus. Ele rejeitou-me. E com uma conversa agradável. Está bem. Lá vai ela de rastos. Lá vai ela de rastos. Coitadinha. Não, 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 não. Não é cochilar, não é cochilar, não é cochilar. É dormir mesmo. É dormir, dormir, dormir. Ai 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 ai. É dormir, dormir. Não, não vais tirar um cochilo. Quer dizer, vais te a queixar e agora vais cochilar só. Não, vai dormir. E hoje ficamos por aqui porque não consigo fazer mais nada com ela. Porque ela está de rastos. Pessoal, espero que tenham gostado. Vamos ter que investir nesta relação com o Fred. Porque senão não vamos a lado nenhum. Ela, coitada, precisa de alguém. Porque já anda a falar sozinha lá em casa. Temos que lhe arranjar alguém. Vamos continuar a investir na nossa relação com o Fred. Espero que no próximo episódio corra melhor. Não se esqueçam de fazer like. Partilhar o vídeo. Falem do meu canal aos vossos amigos. Ajudem-me a divulgar o canal Dinha Gamer. E voltem para o próximo episódio. Obrigada, amigos.